Olá, você está no canal Literologia, é um espaço usado para dicas de livros, de estudos sobre a área da linguagem de maneira geral, gramática, literatura, filologia, etimologia, tá? E a dica de hoje é um livro imprescindível para quem deseja estudar literatura, mas voltado realmente para a questão da poesia literária, gente. Então, um livro que não pode faltar a quem estuda literatura, é este livro aqui, A Criação Literária, do Massou Moisés, livro muito bom, o professor Moisés, é o Massou Moisés, A Criação Literária, Poesia e Prosa, tá aqui a capa do livro, então, é um livro que vem sendo revista, ampliada ao longo do tempo, é um livro para quem realmente quer estudar, não é um livro, assim, muito didático, é um livro que tem escrita, é normal, é um livro de escrita, às vezes, densa, né? Tem um capítulo aqui sobre o conto, por exemplo. Então, é um livro para pesquisa, para aprofundamento mesmo, é um livro para quem realmente quer estudar, não é um livro para iniciantes, é um livro, ó, o tamanho dele aqui, ele está com 780 páginas, certo? Que é um livro bem completo mesmo, então, vou falar sobre o sumário do livro, aqui, ele tem as preliminares, depois vem falar sobre o conceito de literatura, aí ele traz a palavra literatura, né, a origem da palavra literatura, do litera, latim, aquela coisa toda que quem já estuda sabe. Depois, o conceito, e, aliás, os conceitos de literatura, as discussões sobre o conceito de literatura, ele usa aí mais de 20 páginas só nessa parte do conceito de literatura, você vê como é interessante. Depois, ele trabalha os gêneros literários, nas preliminares, ele traz o conceito de gênero, a funcionalidade do conceito de gênero e a classificação dos gêneros literários. Depois, ele distingue aqui a poesia e prosa, né, vem trazendo sobre isso. E uma coisa interessante que eu, né, de que eu gosto nesse livro, é que ele trabalha, às vezes, com etimologia, então, ele faz sempre um apanhado diacrônico, ele pega a origem do termo, pega de quando que surgiu o termo e pega a evolução do sentido do termo, né, então, como era que era usada a palavra romance lá na Idade Média, como é que se tornou o romance que a gente tem hoje? Então, é um livro bem interessante. Depois, ele traz aqui a teoria da poesia, é um capítulo bem completo mesmo, né, fala sobre a linguagem poética, a emoção e o pensamento, o eu poético, o ritmo, a poesia e a realidade, então, capítulo completo. Depois, ele traz aqui as espécies poéticas, né, o lírico e o épico. Então, assim, vai falar da poesia lírica e da poesia épica, né, fala o lírico, o épico, o poema lírico, o poema épico, né. Depois, as formas poéticas, as formas líricas, as formas épicas, estado atual da questão, a ódio, o soneto, a canção, né, a balada, então, vai trazer esses textos. Na outra parte, ele vai falar sobre as formas em prosa, então, vai falar sobre a prosa, as formas em prosa, daí ele fala sobre o conto, a novela, o romance, a prosa poética, o ensaio, a crônica, o teatro, e depois ele fala de outras formas híbridas, né. E, por último, ele encerra aqui no décimo sétimo capítulo, falando sobre a crítica literária, a palavra crítica, história da crítica literária, problemas internos da crítica literária, os passos da crítica literária, a unidade da obra literária, as forças motrizes, a cosmovisão e campo de flores, né. Então, tá aqui, gente, é um livro muito completo mesmo, muito, muito. É um livro pra quem quer entender a teoria realmente da literatura de maneira mais aprofundada, tá. E aí, outra vantagem desse livro é que o autor, olha aqui, ele fala sobre o Rendé, o Rondé, o Rondó, né. Então, assim, o autor, ele passeia, gente, né, por diversas áreas mesmo, por diversos conceitos, né, diversos outros teóricos. Então, assim, é uma forma de você ter um apanhado geral das teorias, né, da história da literatura, da crítica literária. Então, pra mim, é um livro imprescindível pra quem deseja estudar literatura, tá bom? Qualquer coisa, dúvida, você coloca nos comentários. Um abraço e até a próxima. A Crítica Literária, do Marçal Moisés. A Crítica Literária, do Marçal Moisés.